Minhas amigas e meus amigos, conversei com o Lula e ele está indignado com tanta injustiça. Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Nós sabemos que ele ganharia essa eleição. Infelizmente, insistem em tirar o Lula, contrariando a ONU e a vontade do povo brasileiro. Lula pediu, vamos continuar juntos, unidos. Aconteça o que acontecer, vamos todos votar no 13, para vencer as injustiças e fazer o Brasil feliz de novo. É o Brasil feliz de novo. É o Brasil feliz de novo.